A conscientização por uma vida mais saudável tem potencializado importantes hábitos na população brasileira. Na última década, atividades físicas regulares, por exemplo, passaram a ser praticadas cada vez mais por adultos. A alimentação também não fica para trás. Oito em cada dez brasileiros afirmam que se esforçam para ter uma alimentação mais saudável. Mas diante de vidas tão aceleradas e cheias de atividades, um elemento fundamental pode acabar sendo negligenciado. O sono. Pesquisas recentes apontam que 65% dos brasileiros dormem menos do que deveriam. Um hábito sentido pelo corpo diariamente, mas que muitas vezes tem seus sintomas mascarados pelo uso de estimulantes. O sono é fundamental para a manutenção do metabolismo energético. Então, quando você tem uma restrição crônica, crônica eu digo meses, anos, dormindo menos do que precisa, começam a surgir alterações metabólicas, aumenta a predisposição para o diabetes tipo 2 e outras doenças. Você pode ganhar mais peso. Então, isso já está mais do que demonstrado que a restrição crônica de sono está associada ao aumento de peso. O sono é muito importante para a integridade do sistema imunológico. Então, quando você está dormindo mal, você fica mais suscetível a uma série de doenças, incluindo infecções virais. E o sono é muito importante para a cognição, para a aprendizagem. Essa é uma perspectiva que a gente tem explorado no nosso laboratório. Então, ela pode exacerbar o humor deprimido, pode exacerbar comportamentos impulsivos. Então, essas alterações de humor podem contribuir para um agravamento de alguns transtornos, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o próprio transtorno do déficit de atenção e interatividade. Com diversas pesquisas com foco no papel do sono, o Laboratório de Cronobiologia Humana da UFPR tem apresentado estudos voltados aos adolescentes. Uma faixa etária particularmente mais sensível a problemas nos ciclos de sono. E é evidente para quem trabalha em escolas que os adolescentes chegam atrasados, têm dificuldade para manter a atenção, têm muita sonolência na sala de aula, adormecem na sala de aula. Isso depende um pouco do quanto isso é permitido, mas eles adormecem. E a gente passou a estudar um fenômeno específico que é chamado atraso de fase da adolescência. Que é essa tendência do adolescente em atrasar os horários de sono e, consequentemente, o horário de dormir, o horário de acordar. O tema é normalmente visto por pais e professores como falta de disciplina dos adolescentes com o próprio sono. Mas, segundo as pesquisas realizadas pela UFPR, existem outras questões presentes. elementos biológicos que estão além do controle dos jovens. Quando a gente acorda, a gente começa a acumular horas de vigília. Depois a gente acumula 10, 12, 14, 16 horas. E esse acúmulo de horas acordado é um fator importante para nos fazer sentir sono. Não é o único, mas é importante. Então eu acumulo 10, 12, 14 horas, a gente chama isso de pressão de sono. Isso vai me deixando sonolento e contribui muito para eu pegar no sono à noite. O adolescente acumula mais lentamente essa pressão de sono. Então se uma criança ou um adulto precisa de 14 horas para sentir sono e estar pronto para dormir, o adolescente precisa de 15, 16 horas, 17 horas. Há também mudanças no que a gente chama de sistema de temporização, nossos relógios biológicos. A gente ainda não sabe exatamente por que, mas os nossos relógios biológicos ficam mais atrasados nessa idade. Se você ver que esse atraso, essas mudanças, tem a ver com as mudanças que estão ocorrendo no organismo do adolescente, é mais difícil você mudar isso, é mais difícil você, ah, basta você adotar uma rotina mais rígida, basta você impor limites que o adolescente vai dormir mais cedo. Não! Tem mudanças que estão acontecendo e que tem a ver com as diversas mudanças da adolescente. Então o adolescente vai dormir mais tarde, é obrigado a acordar cedo, ele tem uma restrição de sono, essa restrição se torna crônica, ele dorme menos do que precisa, tenta compensar no final de semana, não consegue, isso aumenta a irregularidade do ritmo dele e isso traz consequências. Como parte de seu doutorado em fisiologia na UFPR, o Jefferson analisou dados de sono de 1.500 estudantes do ensino médio. O resultado encontrado por ele foi uma média de 7 horas e 6 minutos de sono por dia. Na adolescência a gente ainda tem um certo grau de desenvolvimento cerebral, principalmente nas regiões pré-frontais, que as regiões ali engajadas em tomar decisões mais assertivas, em pensar, em planejar algumas ações do nosso dia a dia. E também está diretamente ligada à impulsividade. Quando o pré-frontal não está funcionando direito, por exemplo, em casos de privação total de sono, o pré-frontal é o primeiro a sentir, a neurotransmissão fica totalmente desequilibrada nessa região do cérebro, e daí o indivíduo tende a tomar atitudes mais impulsivas. E também na adolescência, essa região não está totalmente formada. E se o adolescente passa a dormir menos, essa região se desenvolve pouco na adolescência, não ocorre aquele fechamento mesmo desenvolvimental da região do pré-frontal, e isso implica em algumas consequências a longo prazo, principalmente quando o adolescente chega à fase adulta. Então ele tem algumas ações um pouco mais impulsivas, ele tem dificuldade para planejar algumas metas a curto e longo prazo. Em uma fase de muito acúmulo de informação e desenvolvimento de conhecimentos, a restrição de sono pode prejudicar todo o esforço de estudos do adolescente. Passando por restrição crônica de sono, ele tem prejuízos de memória, de aquisição de memória, de consolidação da memória, e isso pode impactar na aprendizagem dele, principalmente de conteúdos escolares. O adolescente passa a maior parte, a gente passa a manhã inteira estudando, alguns no período integral, passa a maior parte do dia estudando, e se ele dorme pouco, ele tem uma grande chance de não conseguir adquirir, consolidar aquelas informações que ele obteve no colégio. A arquitetura do sono é dividida em quatro fases, e a consolidação da memória é realizada principalmente nos estágios mais profundos. O chamado N3 é o estágio de sono profundo. Então, no estágio de sono profundo, a gente perde a responsividade aos estímulos ambientais. Então, os órgãos do sentido, eles ficam mais isolados dos estímulos ambientais, e a gente entra no chamado sono delta. É uma fase de sono que é bem específica, em que os neurônios se comunicam de uma maneira um pouco diferente da comunicação que acontece na vigília. Então, a comunicação que favorece consolidação de memórias, que favorece uma dita limpeza dos neurônios, dos subprodutos, do metabolismo dos neurônios. Então, a fase de sono ideal para a saúde do cérebro. É o estágio profundo, o estágio N3. E aí, o último estágio é o estágio de sono REM, que é o chamado sono dos sonhos, que é a fase do sono em que o indivíduo tem alguns sonhos vívidos, que ele consegue relatar histórias, e enredos a partir de sonhos mais de cunho vívido. Então, tem esse estágio de sono REM, que a gente tem atonia muscular, a gente não consegue mover nenhum membro, até o sono REM também participa do processo de consolidação de memórias, junto com o sono profundo, a fase N3. Essas são as principais fases do sono, que estão envolvidas na consolidação de memórias e na aprendizagem. Os pesquisadores também avaliaram nos estudos o papel da cesta, aquele cochilo pós-almoço. Apesar do potencial positivo dessa prática, devem ser tomados cuidados para não prejudicar o sono noturno. Então, ele já tem um atraso de fase de sono, e esse atraso de fase fica mais exacerbado ainda, porque ele dormiu horas atrás, a cesta dele, de duas horas de duração, três horas de duração. Aí fica muito complicado, porque chega a noite e ele não sente sono, vai atrasar mais ainda o horário de dormir, sendo que seis e meia da manhã ele tem que acordar para estar no colégio às sete e meia. Isso nos melhores casos, nos estudantes que moram perto do colégio. Isso gera um ciclo vicioso, porque o adolescente passa a dormir cada vez mais tarde, e aí ele sofre de uma restrição de sono cada vez mais severa, durante a noite, e aí no dia seguinte ele tem a única alternativa para ele parar de pescar, de ficar caindo no sono, é tirar mais uma cesta, que geralmente é prolongada, que é indiscriminada, que não há nenhuma recomendação hoje na literatura, e isso causa, ao invés de causar benefícios, causa prejuízos ao sono noturno dele, e também à vigília subsequente. quando ele vai para o colégio, quando ele ainda está em débito de sono, ele ainda está com o cérebro meio que descompassado, por conta desse ritmo irregular, que é bifásico de sono que ele tem, então isso causa inúmeras consequências mentais para ele. Os dados do nosso laboratório, feito com alunos da UFR, feito com estudantes universitários, mostram que para você evitar entrar no sono mais profundo, você teria que estabelecer um limite de 20 minutos, então se eu tivesse que dar um tempo, eu diria, no máximo 20 minutos. Ah, mas em geral, a gente demora uns 5 minutinhos para pegar no sono. Tá bom, então no máximo meia hora, desde o momento que você deitou, tem pessoas que se trocam, que colocam o pijama para dormir a sessão, então desde o momento que você decidiu dormir a sessão, então você vai acordar meia hora, porque passando disso, você começa a correr o risco de acordar num estágio mais profundo, e isso trazer consequências negativas à inércia do sono, mas é claro que isso, cada um tem que perceber, porque tem pessoas que falam, não, eu durmo uma hora e não sinto esses efeitos da inércia, e tem pessoas que sentem, então é claro que esses são parâmetros para que as pessoas possam utilizar para ir conhecendo e ajustando, mas se você não perguntar, mas eu só tenho 10 minutos para dormir a sessão, tem estudos mostrando que sessas de 6 minutos já são benéficas para a memória, para reduzir a sonolência, para melhorar a atenção. Outro estudo mais recente realizado durante a pandemia trouxe informações importantes para respaldar uma outra indicação feita pelo laboratório da UFPR. Há necessidade de atrasar o horário de entrada dos estudantes na escola para que eles tenham um sono mais saudável. não é surpresa perceber que eles passaram a dormir até mais tarde, não precisavam mais acordar cedo, porque muitos tinham aulas assíncronas, assistiam aulas gravadas nos horários que eles podiam escolher, então eles passaram a dormir, antes deles dormiam em média 7, 7 horas e meia, passaram a dormir 9, 9 horas e meia por dia, o que é a média recomendada. E quando a gente avaliou a sonolência diurna deles, a sonolência diminuiu. A gente viu uma mudança radical no padrão de sono deles, comprovando que os horários que a gente tinha na fase presencial, antes da pandemia, são completamente inadequados para o padrão de sono dos adolescentes, e a gente percebeu que esse ensino remoto, que está um pouco mais flexibilizado, em que o adolescente vai à plataforma de educação, assistir a aula, o horário que ele quiser, durante o dia, essa preferência para horários mais flexíveis fez com que o sono do adolescente se beneficiasse bastante. De acordo com as pesquisas realizadas, adolescentes devem dormir cerca de 9 horas por dia, uma meta difícil de ser alcançada e que vai além de uma educação para a diminuição dos estímulos. Se a aula começa às 7, 7 e meia, que é o horário padrão da maioria das escolas de ensino médio no país, eles precisam acordar às 6, até antes, dependendo da distância da escola. 9 horas, eles precisam dormir às 21 horas. E eu sempre pergunto para pais, professoras, vocês conhecem algum adolescente que dorme às 9 horas? Impossível. E é claro que o uso de dispositivos digitais, do smartphone, essas maratonas de série, o uso de games, atrasam ainda mais. São estímulos que vão atrasar ainda mais, vão contribuir para esse atraso. mas mesmo que esses estímulos não existissem, e a gente provou, mostrou isso com dados de adolescentes de populações rurais, que mesmo assim ocorre o atraso. Aí a gente pode lidar de diversas maneiras com esse atraso. Você pode falar, vamos obrigá-los a adiantar. Há medidas que ajudam os adolescentes a adiantar seus horários de sono? Há, sem dúvida há. E essas são algumas recomendações que nós fazemos. Essas medidas são suficientes? Não, não são. Então, se essas medidas não são suficientes, que outras medidas têm que ser tomadas? Uma delas é a mudança dos horários escolares aos quais esses estudantes estão submetidos. O horário mais tarde de entrada na escola já é uma realidade em outros países, como Estados Unidos, Canadá e algumas nações europeias. As decisões foram tomadas levando em conta as necessidades biológicas dos alunos e colocando em segundo lugar a dinâmica do horário comercial. No Brasil, as discussões ainda são iniciais e necessitam de um maior aprofundamento e conscientização por parte dos pais, dos gestores escolares e também do campo político. O atraso no início das alas, no caso dos adolescentes, é algo que está começando a ser discutido aqui no Brasil. E a gente precisa, sim, ter um arcabouço aí de literatura, de evidências científicas, como essa que a gente fez agora durante a Covid, para poder a gente elaborar um documento, para poder a gente implementar isso no sistema escolar aqui no nosso país. E nós estamos perdendo uma oportunidade única agora com essa imposição que veio, o ensino híbrido, aulas remotas, síncronos, assíncronos. Nós já estamos familiarizados com toda essa terminologia, mas nós vamos pegar esses conceitos e aproveitar para modificar mesmo, tornar a escola mais flexível, não só em termos de conteúdos e de meios digitais, mas também em termos de horários. É plenamente possível. Nós estamos perdendo uma oportunidade para fazer isso. Eu tenho visto as escolas voltarem, seja no ensino híbrido e agora muitas no ensino presencial, de novo começando a aula às sete horas da manhã. É uma oportunidade que nós estamos perdendo. 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 É uma oportunidade que nós estamos perdendo.